Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de matemática para concurso com o professor Osmiranda, que vem todos os dias com o objetivo, o compromisso, a ideia, a missão de trazer no nosso canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. No vídeo de hoje, mais uma questão envolvendo equações de segundo grau, amigos e amigas. A questão do IPAD para o IPEN de Pernambuco, cargo assistente, ano 2014. Os valores de X que satisfazem a seguinte equação, X² sobre 10 menos X sobre 10 menos 1 quinta igual a zero, são uma questão, portanto, positiva. Temos que encontrar a resposta certa. E eu diria, de novo, uma questão clássica. Temos que resolver essa equação. E qual a abordagem que eu vou usar? Vou mostrar para vocês, de novo, a abordagem de completar os quadrados sem frações de William Milne. Vamos lá. Completando o quadrado sem frações. No enunciado, temos a equação X² menos X sobre 10 menos 1 quinta igual a zero. Você está na prova de concurso, o que você tem que sempre fazer? Eliminar as frações, porque é algo que te dá problema, é uma chance grande de erro. Então, como é que nós eliminamos as frações aqui? Vamos multiplicar ambos os lados por 10. 10 vezes esse camarada vai dar X², 10 vezes esse outro camarada vai dar menos X, 10 vezes um quinto vai dar menos 2, 10 vezes zero dá zero. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar o termo numérico do lado direito. Vamos somar dois, ambos os lados da equação. Então, X² menos X menos 2 mais 2 é igual a zero mais 2. Esse aqui corta com esse, zero mais 2 é 2. Então, vamos ficar com 1X² menos 1X igual a 2. Professor, por que você marcou o coeficiente 1 da equação? Porque eu preciso mostrar o pulo do gato do método para vocês. Nós vamos multiplicar ambos os dados da equação por 4 vezes 1 igual a 4. Por que, professor, você vai multiplicar por 4 a questão? Preste atenção agora. Vou indicar em colorido. Porque esse coeficiente é 1. Então, eu pego esse coeficiente é 1 e multiplico por 4. O resultado, no caso aqui, deu 4. Então, o resultado, eu vou multiplicar a equação inteira. E aí vai ficar 4X² menos 4X igual a 8. Agora, nós vamos fazer o quê, amigos e amigas? Nós vamos somar menos 1², que é igual a 1, a ambos os lados da equação. Professor, como é que eu sei que o senhor tem que somar 1, ou menos 1 ao quadrado? Pelo seguinte, aqui, marquei em vermelho, menos 1 ao quadrado dá 1. E você soma o resultado, ambos os lados da equação. Então, esses são os dois pulos do gato desse método, que é infalível. Então, você vai somar 1 para cada lado. 4X² menos 4X mais 1 é igual a 8 mais 1. 4X² menos 4X mais 1 é igual a 9. Olha que legal. 9 é um número interessante. Por quê? Porque 9 é 3². Está ficando legal. E aqui, nós temos um binômio do quadrado perfeito. O que, professor? Binômio do quê? Calma. Vamos com calma. Vamos formar o binômio do lado esquerdo da equação. Faz o quê? Tira a raiz quadrada disso aqui. A raiz quadrada de 4X² é 2X. Pega o sinal do segundo termo, menos. E tira a raiz quadrada do terceiro termo. A raiz quadrada de 1 é 1. Tá, professor? Você quer dizer, então, que esse camarada aqui, 2X menos 1 ao quadrado, é igual a isso aqui? É sim. É só desenvolver. 2X elevado ao quadrado dá o quê? Dá 4X ao quadrado. Menos, né? Tem que pôr o menos. 2 vezes 2X, 4X. Vezes 1, 4X. Menos 1 elevado ao quadrado, quanto que dá? 1. Então, 2X menos 1 ao quadrado é igual a isso aqui. Ah, que legal, professor. Eu posso extrair, então, a raiz quadrada em ambos os dados da equação. Isso mesmo. Aqui vai ficar 2X menos 1, e aqui vai ficar mais ou menos 3. Vamos isolar aqui o 2X, é mais ou menos 3 mais 1. X vai ser mais ou menos 3, mais 1 sobre 2. Aí nós temos, X1 vai ser 3 mais 1 sobre 2, que é igual a 4 sobre 2. X1 vai ser 2. E X2 menos 3 mais 1 sobre 2, menos 2 sobre 2. X2 vai ser menos 1. Legal, professor. Então, a solução qual é? A solução é a letra D. X linha é menos 1, e X duas linhas é 2. Ou, né, você pode nomear aqui, ó, X1 e X2, tanto faz. Gabarito é a letra B de bola, meu amigo e minha amiga. Tenho certeza que você acertou. Se ficou alguma dúvida, mande o seu comentário. Lembrando a todos que o meu nome é Luiz Miranda, e o meu compromisso é o de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o próximo vídeo e valeu, valeu, valeu!